Aqui ficou faltando ouro, vou tirar desse e botar naquele lá Ficou certinho, aqui, cadê o carro? Ai, aqui, sim Ficou certinho Ficou certinho aqui ó está começando a chover Essa eu não esperava, mais outra gripe não dá Vou pegar uma apertadinha rápido aqui Vou pegar uma tintinha aqui A gente faz uma previsão pra ficar pronto, mas trabalhar sozinho é problema Tudo é fogo Vou tirar a Gp9 ali, as antenas de TV Pra poder puxar a X7 Vou pegar uma pinturinha na torre aí, que tá precisando Arranhou bastante aqui A gente subiu Vou botar um módulo em cima do outro Arranhou pra caramba aqui Dá uma pintura aí Novamente Agora só depois que tiver tudo montado É isso aí Vai dar certo, hein? Vai dar tudo certo Vem Puxar por aqui, hein? Agora como é que eu vou puxar isso E prender lá em cima ao mesmo tempo Tem que dar um jeito Tem que se virar nos 30 D residents Д Não 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 Não